Olá a todos e sejam todos muito bem vindos aqui a mais um fucking vídeo e trago-vos então a segunda parte de Português Reais então às músicas gaúchas, trago-vos então a segunda parte, vocês já sabem a segunda parte é esta, mas então já tem a primeira parte se vocês não viram vão checar aí no canal ou devem estar a aparecer aí alguns no YouTube, mas chequem o vídeo ok? Bom, vamos aí com aqui reagir a mais algumas músicas, eu fui aos comentários do meu último vídeo, desse mesmo vídeo e literalmente tive uma pessoa que me recomendou alguns artistes e algumas músicas, então ele estava basicamente a recomendar umas que eram bastante clássicas e umas que eram com bastante sucesso, então é essas mesmo que vamos checar acho que têm bastante sucesso, tem aqui 5 músicas, neste caso tem então Milonga para as Missões, Renato Borguini, Arthur Bonilla temos também os Serranos Castilhana, temos Orly Orlandivo, Orlandivo, onde anda o meu amor onde anda o meu amor e temos também Rui Biriva, Xote da Amizade, Xote? e depois também temos o Luís Marrenco e o Jari Teres com a música do álbum Anda Pago, mas a música chama-se Batendo Água ok? Portanto vamos ver, vamos analisar, inclusive temos aí na tela, não se esqueçam, temos aí também a letrazinha ok? Vamos checar Milonga para as Missões este aqui não tem... este aqui não tem... letra é só instrumental com acordeon este aqui vou ter que pôr um pouco mais alto já vai ficar censurado o vídeo ó, aquele belo acordeon também é um bocado um jeito português nós temos muito esta cultura também do acordeon das músicas mais populares olha... ok, ok qual é a próxima música? ok qual é a próxima música? a próxima música é então Castelhana, Os Serranos, vamos então ver, vamos checar Uruguai, Argentina, Paraguai tem ali no CD como é que é? Rio Grande do Sul tem ali dois ou três países Uruguai, Paraguai, acho que também Argentina, nem sei muito bem eu hoje eu hoje eu hoje me vou para a fronteira ok quer ou não queira vou ver meu amor ah, eu tenho namorada de outro país terei toda a semana para ver a Castelhana minha linda flor ah, Castelhana é namorada frio na minha cidade olha, já agora aproveito para dizer, né, que todos os brasileiros estão a dizer que está muito frio no Brasil, não é? boa ok ou não é é é o é o E vem comigo Pra me casar feliz Castelhanas, se você me ama Me ama Me ama Me diz Castelhanas, se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz O álbum não engana Só por esta fotografia aqui Já quero dizer logo que é gaúcho Esta vestimenta tipicamente Cultura gaúcha Não tem falha Mas é como já volto a dizer É muito parecida Com a nossa portuguesa E tem a ver com os acordeões Tem a ver com a vestimenta Com os chapéus Com os bigodes Os homens Joaquins E os Manelos Com os bigodes É Está muito Por acaso Quem diria Que literalmente No sul do Brasil Seja uma coisa tão diferente Literalmente do Rio de Janeiro De São Paulo Até mesmo do norte-norte Mesmo do Brasil Ou mesmo do sul Minas Gerais E outras zonas Outras zonas Seja no fundo Seja no fundo tão tão diferente Vamos agora checar Então Orlandivo Orlandivo Orlando Orlandivo É um nome? É um nome Orlandivo O Onde é que anda É Onde é que anda O meu amor Sambando Ok Mas eu acho que isso já não é bem gaúcho Mas foi como recomendado Onde anda o meu amor Sambando Onde anda o meu amor Sambando Continua a perguntar Onde anda o meu amor Pois não sei se foi sambar Ou arranjar um outro alguém Onde anda o meu amor Sambando Só vocês podem ir nos comentários Eu acho que já não tem nada a ver com gaúcho Mas também me recomendaram isto Será que o Orlandivo é gaúcho? Já pode ser Mas é mais um samba É mais um desceso Mais um Ok Vamos ver a próxima Sem mais demoras Temos então Rui Biriva Olha o Rui Biriva Shot do Paraná Shot do Paraná Oh rapaz Mas isto não é a mesma música Shot da Amizade Eita Esqueci Olha Não é boa letra É preciso dar a mão Olha não tenho a letra Tente se cumprimentar Mas depois de ser amigo Não vale o coração negar Se tropeça numa bela Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Com aqueles botinhos Mas quem foi que disse Eu não sei cantar Ele é a mistura dos dois países As culturas e das línguas E tudo Do Brasil e o Espanhol Um casinho de sofrer Mas me levantei Me comandei Nem lembro mais É preciso dar a mão Muito bem Muito bem Vamos então para a próxima música E a última música Que é para o vídeo Não ficar muito comprido Temos então A música Batendo Água Acho que esta aqui Acertei certo Luís Marrenco Exatamente Batendo Água Vou pôr aqui a letra Para vocês Está aí a letra Vamos embora No poncho O poncho 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 O que é um poncho? E está ali na Futura Fiu Chima O que é um poncho? Não é um poncho? Não é um poncho Megaché Megaché Isso é livro Megaché Barro e capim Olha o capim Capim Acho que é tipo milho Acho que é bem capim Faz muitos dias Que eu venho Bancando Tino Lotino Epá Troca um compasso No primeiro vídeo Vocês vão lá ver pessoal Eu não sabia O que era o tico E o teco Ou não sei o que E vocês foram Por nos explicar Opa Que fiaba Tipo Eu não sabia O que é que era E depois vocês foram A dizer Que aquilo era o pênis Oh meu Deus Vamos não dar mais para a frente Eu acho que vai aparecer O outro ou não Mesma ronda de campo Que o céu deságua Quem tem um rumo De rancho Para as quatro patas Bota seu mundo Na estrada Batendo água Porque essa estrada Me cobra Pago o seu preço E desabrigo o caminho Para o meu sustento Mesmo que o mundo Desabe Num tempo feio Sei o que as asas Do poncho Trazem por dentro Porque se trata Me cobra Será que o poncho É uma ave? Nem sei O poncho Fica aí a pergunta O que é que será o poncho? Aqui temos pessoal Segundo vídeo Espero que vocês tenham Realmente gostado Temos aqui mais Algumas musiquinhas Eu não te consigo trazer As músicas completas E às vezes com os vídeos E com as coisas Porque cada vez mais O YouTube Está cada vez mais complicado A nível dos direitos de autores Mas espero que realmente Vocês gostem A ideia da minha reação É pá Eu acho que foi mais Foi mais interessante Da minha primeira vez Naquele outro meu vídeo Foi a ver mesmo A primeira vez As músicas E a ouvir Assim este estilo Mas lá está Tem muito da cultura Um bocado parecida Realmente com a portuguesa Como já tinha dito Num outro vídeo E sem contar Que lá está É o que eu já disse Há bocado Tem ali as diferenças Das culturas Das línguas Entre o Brasil E Uruguai Paraguai E Argentina Nem sei bem se a Argentina Também está colada no Brasil Eu sou péssimo em desgravia Mas Talvez que sim Portanto Há realmente ali Junto às fronteiras Várias cidades Várias coisas Não me engano Também é o Foz De Iguaçu Acho que é assim que se diz Foz de Iguaçu Que é muito turístico Que fica então ali Entre as fronteiras Do Brasil E do Paraguai Acho que é isso Portanto Também é um ponto Mesmo muito turístico E que muita gente Gosta de lá ir visitar E tirar umas fotos E tudo isso Portanto Eu também conhecia Porque já tinha ouvido Falar É isso Espero que realmente Vocês tenham gostado Não se esqueçam pessoal Vão ver o primeiro vídeo E já sabem Se vocês realmente gostaram Do vídeo Deixem o vosso like Subscrevam-se aqui em baixo É só carregar no botãozinho vermelho A dizer subscribe A dizer subscrever E vemos então no próximo vídeo Muito obrigado pela vossa audiência Muito obrigado E até à próxima E aí E aí Legal